Olá, está no ar o Rio TV Debate e seguimos no Clima da Copa do Mundo. Estamos numa era diferente, no mundo digital, e a tecnologia está influenciando a nossa maneira de assistir futebol e também de torcer. Para debater o tema, um timaço. O repórter esportivo Heraldo Leite, da Rádio Globo, e o jornalista Cláudio Nogueira, que escreveu um livro sobre as 20 Copas do Mundo do Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês têm percebido muitas ruas enfeitadas, muitas bandeiras? Não muito, né? Não, né? É, mas nas redes sociais a Copa já começou há muito tempo, né, gente? Você acha que mudou mesmo essa maneira do brasileiro torcer? Bom, eu acho que as redes sociais, a internet, estão mudando a realidade do mundo como um todo. E também no caso do futebol, no caso do esporte, isso vem acontecendo. Realmente, as pessoas, na nossa época de juventude, quer dizer, a gente se reunia nas casas dos amigos, parentes e tal, para assistir, para comemorar junto. Todo mundo enfeitava as suas ruas com bandeirinhas. Havia até concursos, né, das ruas mais... É verdade. Mais bem decoradas, etc. Mas agora, acho que não. Acho que agora a tendência do esporte é ser cada vez mais veiculado por meio da internet. Quer dizer, e isso faz com que o mundo se torne um estádio, né? Há um estádio global. O planeta se torna como um estádio. Todo mundo está ligado, né, numa partida ou na Copa do Mundo como um todo, por meio da TV e da internet, né? Também do rádio e tal, mas enfim, principalmente pela TV e internet, por termos a imagem, né? Mas aí, quanto a partida, acho que isso afasta também um pouco as pessoas desse contato interpessoal mesmo, né? De torcer junto, enfim. Quem se mobiliza mais para fazer algum tipo de ação externa é o jovem. E hoje o jovem está ali no computador. Não é nem a televisão em si. A televisão, tudo bem. O meu filho nem vê televisão. É só YouTube. O meu filho, que é um jovem, não é nem um adolescente mais, já é um jovem na fase adulta, ele assiste os jogos, ele ouve as minhas transmissões na rádio, por exemplo, pelo computador e não pelo rádio em si. Sim. E isso está acontecendo com essa Copa. As pessoas vão, talvez, mandar uma figurinha virtual de um para outro e tal. Ela tem a figurinha aí do Neymar. Neymar fez um gol e manda uma foto do Neymar. Ao invés de pegar uma foto desenhada ou impressa e colocar no posto ou na fachada da casa. É uma mudança mesmo que a gente está vivendo muito fortemente nessa Copa que não vivemos na Copa passada, porque a Copa era no Brasil e a gente tinha quase que uma obrigação de mostrar ao mundo o quanto a gente gosta de futebol. Então tinha que enfeitar a rua ainda e fazer festa. Você chegou a ver a convocação da Inglaterra, como é que foi feita? Não, não vi. Aqui no Brasil o Tite convocou uma coletiva, todo mundo ligado. A Inglaterra marcou um horário e divulgou um vídeo com jovens anunciando os nomes dos convocados. E todo mundo parou para ver. E foi um sucesso de visualização, de compartilhamento. Eles já perceberam essa força na internet. O que você acha desse tipo de visão? Novamente, as redes sociais estando ali presentes como um dos principais veículos de comunicação. Assim, quando eu e o Heraldo estudamos jornalismo, era jornal, rádio e TV. Jornal e também revista, quer dizer, os veículos impressos, rádio e TV. Agora não. Agora quem discute jornalismo, quem estuda jornalismo, comunicação, não pode deixar de considerar a internet como um dos, agora, dos quatro grandes, digamos assim, veículos de comunicação e, na verdade, o maior deles. Quando você fala em rádio, você fala em som, áudio. Então eu sou de um tempo em que o repórter de rádio tinha um gravador para fazer entrevistas. Hoje o repórter de rádio tem um computador, uma câmera, não é nem câmera digital, mas a câmera digital, acoplada no celular, ele faz vídeo, ele faz foto, ele faz tudo. O repórter de rádio, hoje, ele é o multimídia. Hoje o repórter é o multimídia. E as pessoas são assim. O mundo se transformou, transformou as pessoas em autênticos seres virtuais, né? Que estão presentes em qualquer parte do mundo. O mundo ficou do tamanho de uma envia. É verdade. E antes, assim, você tinha o jornalista como aquele que preparava notícia, publicava notícia, né? Tinha todo um ensinamento, uma técnica para isso. Hoje, não. Hoje nós temos praticamente, se o mundo tem sete bilhões de habitantes, nós temos sete bilhões de... Não digo de jornalistas, mas de produtores de conteúdo jornalístico ou não. Porque aí tem a questão também das fake news, etc. Mas são sete bilhões de pessoas produzindo conteúdo, sejam textos, sejam imagens, fotos. Então, essa questão da comunicação social, ela se pulverizou. É, era exatamente isso que eu ia perguntar. O Heraldo está na décima Copa, né? Décima Copa, é. Cobrindo a décima Copa. Como é que é para você, assim, levar uma informação nova no meio de tanta informação, de tantos veículos, tantos meios? É, você precisa se reinventar mesmo, né? A cada dia, a cada momento, a cada Copa do Mundo, você precisa se reinventar. Como eu disse, o repórter de rádio virou multimídia, o repórter de televisão também. O de jornal também. Até a televisão tem repórter que hoje produz a própria imagem, sem cinegrafista para isso. Ele produz a imagem e é o repórter e é o editor para que o seu conteúdo produzido vá ao ar. É uma transformação gigantesca, assim. E, olha, eu não sei o que será na próxima Copa do Mundo em Dubai. É verdade. Porque o que falta acontecer, né? Você está perguntando. No Qatar, né? No Qatar. No Qatar, é. No Qatar. Não é nos Emirados. Enfim, o que vai acontecer de novidade? Sim. Porque hoje a tecnologia e a comunicação mudam muito rapidamente. Assim, a cada seis meses, a cada ano, estão surgindo coisas... É verdade. ...totalmente diferentes. Um ano de tecnologia hoje equivale, sei lá, a 10, 15 anos entre os anos 60 e 70, entre os anos 70 e 80. Inclusive as transmissões esportivas na Heralda, que hoje tem um monopólio, né? Você só pode assistir num canal, em dois, em três... Que é uma coisa que está começando também a passar por transformação, né? Por causa, exatamente, das transmissões via redes sociais. Sim. A própria CBF, que é detentora desse monopólio, né? É ela que é detentora do produto, que às vezes é monopolizado. Ela já está começando a diversificar. Já fez transmissões via... Vendendo ela própria, fazendo... Produzindo conteúdo. Jogou a homenagem às vítimas do acidente da Chape, né? É, exatamente. Foi veiculado direto pela CBF, sem passar por TV. Então, tem muita coisa que está... A velocidade das novidades é muito grande. Ah, muito. E a gente não sabe onde é que a gente vai parar. Nós somos do tempo do Telex, né? É verdade. Telex, tinha... É, claro. É, recebi o Telex e aí tinha que ir lá e ver, corrigir algumas palavras. Geralmente não vinha com C, cedilha, acento. Você tinha que corrigir ali a caneta. A fotografia tinha que ser revelada. É. Não podia corrigir. Você tinha que fazer um batalhão de fotos para escolher uma, porque você não sabia qual é que ia sair melhor, né? Hoje você corrige ali na própria caneta. É verdade. Você acha que a profissão está acabando, Heraldo? Não, está se reinventando ali. Não, eu acho que está abrindo. Você vê, outro dia eu estava conversando sobre isso com os alunos da Escola de Comunicação da ECO, da UFRJ. Estudei lá, de vez em quando eles me chamam para ir lá conversar com os alunos e eu estive lá, pouco antes agora da Copa, falando sobre isso. O rádio, por exemplo, o rádio está acabando, eu ouço que o rádio está acabando, desde que eu comecei há 40 anos atrás. E o rádio está sempre se reinventando. E agora estão aparecendo as web rádios, as rádios que não dependem mais do dial. Ou seja, está crescendo, então, né? Vamos, olhando para esse ponto de vista. Como é que isso vai, como é que vai ser comercializado é uma outra questão. Mas é porque tem um mundo novo chegando aí. É. Eu perguntei isso, na verdade, porque eu fico pensando muito nos treinos, né? Repórter Esportivo faz o quê? Eu trabalhei muitos anos, então eu ia todo dia para o treino do Flamengo, do Fluminense. Hoje em dia, os próprios clubes têm sua TV, né? Seu canal oficial. E eles liberam essa imagem, eles liberam aquela coletiva, né? Por isso que eu acho que, assim, no dia a dia, acho que vai mudar um pouco o trabalho do repórter. É, eu acho que nesse caso a cobertura fica um pouco... A gente pode teorizar. É. Fica muito por igual, porque... Todo mundo tem as mesmas declarações. Todo mundo vai ter as mesmas declarações, as mesmas imagens. Antes não, por exemplo, nós de jornal e tal, a gente poderia chegar a um treino do Vasco, enfim, do Flamengo, um grande clube. E a gente tinha um acesso a qualquer jogador, né? Sem precisar passar por assessor. Sem passar por... É. O assessor do clube e do jogador. Sim, a única coisa que você respeitava era o horário do fim do treino. Sim, sim. Então o treino ia acabar, sei lá, cinco e meia da tarde, seis horas, acabou o treino, o assessor até chegava, ó, gente, acabou o treino, todo mundo ficava à vontade para falar com o jogador que quisesse. Então você falava, sei lá, com o Romário, falava com o Edmundo, falava com as grandes estrelas, mas se você quisesse falar também com aquele garoto que ia estrear justamente para substituir uma dessas estrelas, você também tinha essa liberdade. Hoje não, hoje o assessor vai dizer assim, não, mas o fulano ele é um jovem de apenas 21, 20, 21 anos e ele não sabe nem falar. Quer dizer, então tem esse tipo de desculpa. Aí o que é que acontece? As contradições que existem dentro do futebol, elas não são mais reveladas, porque a imprensa não tem mais acesso, às vezes, nem mesmo a assistir ao treino e quando tem alguma coisa, tem desentendimento de jogador no meio do treino e tal, se você quiser falar com um e o outro, você não vai conseguir, porque a assessoria impede isso. Vamos desenvolver esse assunto agora no próximo bloco, vamos dar uma paradinha, já já a gente volta, não saia daí. Estamos de volta com o Rio TV Debate, falando da influência da tecnologia no mundo do futebol. Vamos continuar o papo que a gente estava no bloco anterior? Como é que foi que você estava me contando aqui, Heraldo? Primeiro jogador da seleção da entrevista. Essa coisa da blindagem do jogador, o jogador não pode mais dar entrevista, ele não tem possibilidade de expressar o que ele pensa, tem que ser dentro de um padrão imposto, ou pela assessoria do clube, ou da seleção, ou dele próprio. O primeiro jogador da seleção desta Copa do Mundo que deu entrevista, quando a seleção se apresentou para treinar uma semana na Granja Comari, foi o Fred. Quantos minutos o Fred jogará nessa Copa do Mundo? O Fred é reserva do reserva, foi convocado à última hora. Todo mundo esperando o Neymar, pelo Gabriel Jesus, pelos grandes jogadores, pelo Thiago Silva, quem pode ser o capitão, quem não pode, quem vai ser o comandante do time. E vem falar o Fred. Eles colocam situações para tentar diminuir, tolir o trabalho da imprensa. Que devia ser o contrário, como se a imprensa fosse a autora de alguma coisa, para o bem ou para o mal. A imprensa simplesmente transmite a informação. A imprensa é o veículo de contato entre o jogador e o torcedor. E num pouquíssimo caso que o telespectador depende de nós, jornalistas, para passarem aquela informação, porque ali na Granja Comari só entra jornalista. Então eles têm que pensar também no torcedor. Eu digo sempre, imagina se não houvesse a imprensa, o que seria hoje da carreira do Neymar, o que seria hoje da carreira do Cristiano Ronaldo, se não fosse a imprensa para divulgar todos os feitos deles do grande futebol. Do futebol. Do futebol. Os grandes feitos dos atletas, não só do futebol. Eles não seriam os ídolos que são se a imprensa não transmitisse os feitos deles em campo. Ficaria sempre naquela expectativa, aquela audiência de público no estádio com o jogador ali. E a repercussão disso, onde estaria? E assim, principalmente levando em conta que a seleção brasileira de futebol é um dos aspectos da identidade nacional, digamos assim. É muito mais do que uma equipe de futebol. Com certeza. E assim, fazendo uma comparação com outro esporte, com outro país, a seleção de basquete dos Estados Unidos, que para eles está... Que é a maior do mundo. É, que é a maior do mundo. E que para eles está como a nossa seleção de futebol está para o Brasil. Quer dizer, a seleção americana, quando se aproxima uma Olimpíada, um mundial, todo o público esportivo olha para a seleção com a expectativa somente de vitória. Costuma-se dizer que uma das coisas que o americano não pode fazer nunca é perder um jogo de basquete, atuando pela seleção do seu país. Então, como é que funciona isso numa Olimpíada, por exemplo? A seleção americana, eu me lembro de ter feito cobertura do evento, por exemplo, em Pequim. O chefe de imprensa vem com o técnico, com todos os jogadores, num auditório. É apresentada a seleção. Aqui está a seleção que vai buscar a medalha olímpica pela, sei lá, enésima vez, etc. Estão aqui os jogadores, tais, tais, tais e tais, o técnico tal. O técnico dá uma palavra geral recepcionando a imprensa e depois o chefe de imprensa diz agora os jogadores vão ficar espalhados pelo salão, pelo auditório e os senhores estão livres para perguntar o que quiserem a qualquer um jogador. É assim que funciona. Então, você pega LeBron James, por exemplo, na Olimpíada de 2008, LeBron James, Kobe Bryant, todas aquelas estrelas estavam ali e era só você chegar e se identificar, olha, esse fulano de tal, de tal veículo do Brasil. E, aliás, dizer que é do Brasil era um fator positivo. O Kobe Bryant, uma vez que eu tive a oportunidade de entrevistar, ele ficou fascinado. Você é do Brasil, e ele ainda não tinha vindo, né, o Brasil, e falou muito da vontade que ele tinha e tal. E o Kobe Bryant é o Neymar, é o Messi, em termos comparativos, de basquete e futebol. Então, é uma grande estrela. Sim, a minha primeira Copa do Mundo, que eu cobri em 1982, era exatamente assim. A seleção ficava 50 quilômetros afastada de Sevilha, ao centro, num grande mosteiro. E os 23 jogadores desciam depois do almoço para conversar com toda a imprensa. Zico, Sócrates, Falcão, Éder, Serginho, Cerezo, Júnior, Leandro, todos, eram todos craques de primeira grandeza. Não tinha um jogador mais ou menos, talvez o Serginho fosse mais ou menos, mas de 23 tinha um ou dois mais ou menos. E os outros eram todos grandes estrelas. Falcão já jogava na Itália. Os jogadores todos desciam e conversavam com a imprensa inteira, inclusive a imprensa está exatamente como você falou que acontece nos Estados Unidos. E saiam matérias diferentes umas das outras, né, porque hoje em dia as matérias são as mesmas, você tem a mesma declaração. E era uma hora de entrevista com todo mundo, de todo mundo com todo mundo, e terminadas entrevistas, os jogadores ficavam ali espalhados naquele grande pátio, na chamada resenha, conversando sobre coisas, sobre amenidades, vida pessoal de cada um, havia uma proximidade. Isso só fazia a imprensa promover ainda mais a seleção. Claro, claro. O que eles dizem que agora tem uma profissionalização, vamos dizer assim, porque realmente eu concordo. Antigamente a gente entrava no vestiário do Maracanã, né, depois do jogo para entrevistar. Isso eu concordo, você tem que ter um lugar na coletiva. Mas não tanto ao céu, tanto à terra, né. Tem que ter um meio inteiro. Nós, na verdade, importamos o que há de pior da Europa, que é esse fechamento. A imprensa inglesa, o Claudio conhece muito bem, é a mais escandalosa no futebol e em outras coisas, os tablóides escandalosos. Por causa de quê? Por causa da falta de informação. A informação e aí começam a criar. A especulação é filha da falta de informação. Exatamente. E como é que você vai cobrir essa copa? Como é que você imagina, Neraldo, você cobrindo essa copa? Essa copa, a cobertura dela é mais difícil por causa da questão do idioma. Sim. Porque embora na Coreia e no Japão, em 2002, também houvesse uma dificuldade de idioma, eles eram mais receptivos a conversarem em inglês. Ou até tentar arranhar no espanhol e em outras línguas. E o russo é menos receptivo a isso. Então, você vai ter que ter muito mais paciência para se comunicar. Inclusive, nas próprias cidades. Porque as cidades, as sedes, elas precisam estar devidamente planificadas para a Copa para receber turistas. Não só os jornalistas, mas os jornalistas. A FIFA tem muito cuidado com o tratamento que o país dá à imprensa internacional. A imprensa que vem de outros países, do mundo inteiro. É o evento dela, que ela faz de quatro em quatro anos. Tem que dar certo de qualquer maneira. Gasta milhões e milhões de dólares nisso. Então, mas nem isso a Rússia aceitou muito bem. É mesmo. Mas, de qualquer maneira, a Copa vai sair. Tem coisas simples, como por exemplo, uma placa de rua inscrita com caracteres ocidentais, digamos assim. Isso, exatamente. Isso aí já faz uma diferença. Por exemplo, em Pequim, no caso da Olimpíada, em Pequim mesmo, as ruas tinham placas apenas em mandarim. Nossa! Então, você não sabia que rua era aquela. Não adiantava perguntar, preciso ir a tal rua, porque não tinha os caracteres ocidentais. As nossas letras tinham os ideogramas em mandarim. E na Rússia, o idioma russo, a escrita russa, ela é conjunção de três povos diferentes. Por isso é que tem letra parecida com a nossa e tem letra N ao contrário, R ao contrário. Tem uns ideogramas que também são ininteligíveis para nós ocidentais. Mas a Rússia fez, se preparou para essa Copa do Mundo com muito menos, digamos assim, eu li uma pesquisa sobre qual era a expectativa do povo russo. 50% apenas estavam vivendo a expectativa de acompanhar a Copa. E isso foi feito uma semana antes da Copa começar. Eu li um jornalista no Twitter dizendo isso, que chegou na Rússia uma semana antes da Copa e parecia que não ia ter Copa. Ele não sentiu aquele clima, né? Está acostumado, né? Eu acho que até a política acaba influenciando, né? Porque eles têm um presidente que é bastante polêmico e que não prima, quer dizer, pelo menos assim, a distância, ele não dá a impressão de ser um político aberto ao diálogo com a sociedade. Então a gente não sabe que tipo de campanha de motivação foi feita para que a população valorizasse esse evento, se é que foi feita alguma campanha do gênero, né? O Geraldo deve ter passado por várias situações legais já nessas outras Copas. Eu vou querer saber tudo no próximo bloco. Vamos para o nosso último intervalo. Já já a gente volta. Voltamos com o último bloco do nosso debate. E você estava me contando uma história engraçada aqui nos bastidores sobre a China, né, Cláudio? Como é que é? Como é que foi lá, quando você foi cobrir a Olimpíada? A China, na minha opinião, fez a maior Olimpíada de todos os tempos. Acho que nunca mais vai ser feito nada tão grandioso, com tanto requinte, enfim. Mas essa questão do idioma era um problema muito sério para os chineses, para os voluntários chineses, porque, apesar de toda boa vontade, eles não sabiam falar inglês. Em Pequim era muito difícil encontrar pessoas... E falando inglês, parece que você estava falando chinês também, né? É. E aí era muito difícil você conseguir se comunicar. Então, os repórteres, nós chegávamos, assim, na Olimpíada, existe como se fossem rodoviárias, vamos dizer assim, em frente ao centro de imprensa, com as várias linhas de ônibus para os locais de competição e de treino oficial. Então, vamos dizer, que eu quisesse ir num jogo de basquete. Então, ah, qual é o ônibus que vai para o jogo de basquete do Brasil? E aí, digamos que fosse a linha número 2, tá? Então, como se fosse um ponto de ônibus, tem lá, número 2 e tal, só que não estando escrito em um caractere ocidental, a gente não sabe. A gente pegava um voluntário e perguntava em inglês, como é que eu faço para ir ao jogo de basquete? Aí o primeiro não entendia. Aí o primeiro ia, chamava um segundo voluntário. Aí você perguntava para esses dois voluntários, como eu faço para chegar em tal lugar? Aí os dois não entendiam. Aí eles chamavam um terceiro voluntário. Você perguntava para os três e aí você começava já a ficar preocupado, né? Porque aí a hora está passando, você sabe que dali para o local do jogo, sei lá, vai levar meia hora, 40 minutos, ainda tem que chegar lá, se instalar. Aí quando você se via cercado de cinco voluntários, acho que cada um deles entendia um pedaço da frase. Como é que eu faço para chegar a tal lugar? E aí eles se reuniam em Mandarinha e eles concluíam, ah, é tal ônibus e tal. Aí eles se apontavam. Mas porque isso é uma questão cultural, né? Países como a China, como a Rússia, ficaram muitos anos afastados, assim, do mundo mesmo, né? E não adianta. O inglês é a língua universal. E se as pessoas não estudam o inglês... O Heraldo já aprendeu alguma coisa em russo? Olha, você sabe que eu consegui um grande aliado que é o celular. Ele tem um tradutor. Ah, é verdade. Ele traduz de qualquer idioma para qualquer idioma, até para mandarim. Então eu escrevo lá em português, me leve ao hotel. E aí aperto o translate e ele traduz em russo, inclusive o áudio. Nossa, aí você bota para o Caralho. Aí eu boto para o autorista. Mas quando não tinha isso, como é que era? Isso era na base mesmo do... Passou por situações difíceis. A gesticulação, muito feeling, né? Você tinha que saber, já saber alguma informação prévia. Pedi para algum voluntário escrever no idioma, no caso em russo, no meu caso lá em mandarim e tal. Às vezes o voluntário na sala de imprensa, que conseguia se comunicar melhor, então ele escrevia para a gente essa mensagem. Como é que eu chego a tal lugar, onde é que eu treino de tal seleção. Então ele escrevia e aí a gente tinha que chegar, ou no táxi, ou enfim, para onde a gente... Aí mostrava aquele bilhete escrito em mandarim. No teu caso aí, em russo, era uma solução. É, em russo, é uma solução. Hoje em dia, pelo menos a internet nos dá essa facilidade. Sim, sim. Se você tem... A gente começou falando sobre tecnologia, o que mudou daquele tempo para hoje. E, basicamente, a tecnologia, você tem que trazê-la para o seu lado. Ela não pode ser adversária. É, exatamente. Mas quem tem mais... Está bem, você joga com as armas que você tiver. Traz a tecnologia para o seu lado, usa a seu favor da maneira que puder. É. E você vai ter um aliado forte. E falando um pouco também da tecnologia dentro de campo, né? Nessa Copa a gente vai ter o árbitro de vídeo, né? O que vocês acham disso, começando pelo Heraldo? Você gosta da ideia? Olha, eu... Vontade de dizer que não, né? Mas a gente não consegue... Muito purismo, assim, do futebol. O futebol tem que ter mesmo os erros. Aquelas discussões. Eu não acho que tem que ter a discussão, que tem que ter o erro. O problema é que a gente não tem como se livrar desse avanço da tecnologia. Os árbitros ficaram muito expostos com a tecnologia. Tem 18 câmeras. 18 câmeras fazendo um jogo de futebol. Foram os milhares de celulares no arquibancado. Então, se você não der um auxílio ao árbitro, não permitir que ele se utilize, se utilize essa tecnologia, ele vai ser o único prejudicado e vai ficar exposto. Sim. O resultado do jogo vai ficar contaminado. Então, não tem como fugir do uso da tecnologia. O árbitro ainda vai ficar exposto, ainda vai levar o nome de ladrão, de como se vai ser agarrado de uma forma desonesta ou por querer, né? É. E acho, assim, que está muito bem que a aplicação vai ser para, pontualmente, certas circunstâncias do jogo. Não para qualquer situação do jogo. Foi falta ou não foi falta. Hoje em dia, o que a gente vê de pressão contra os árbitros, qualquer falta. No primeiro minuto de jogo, o juiz já é pressionado, envolvido, vira motivo de bolinho sobre ele para pressionar. Não para ele voltar atrás naquela marcação, mas para que nas próximas marcações ele já inverta a situação. Já inverta a situação. Me prejudicou nessa, favorece na próxima. Então, isso é muito ruim. Então, a tecnologia que consiga confirmar se foi pênalti ou se não foi, se foi gol ou se não foi, se a bola saiu ou não saiu, eu acho que ela tem que ser aplaudida. Se foi gol de mão. Se foi gol de mão. Seria sem graça, né? A gente não teria essa história para contar, né? Do gol de mão. Tudo bem que foi para a Argentina, mas é engraçado. Você é a favor? Sou a favor. Eu acho que a tecnologia está aí utilizada em vários esportes, né? Futebol americano, basquete, vôlei, tênis, tudo isso se utiliza na tecnologia. O resultado da análise é mostrada para o público. Eu não sei se no caso do futebol isso aconteceria. Eu acho que isso seria importante no futebol. Mostrado no telão do estádio. Mostrado no telão do estádio. Por exemplo, quando é tênis, a bola bateu na linha, bateu dentro, bateu fora e tal. Mostra-se lá para todo mundo ver se a bola bateu, o que foi que aconteceu. Acaba com a discussão. É, acaba com a discussão. O futebol americano, que é o esporte que utiliza muito bem, né? Que o árbitro principal, ele tem a oportunidade de assistir num vídeo, né? O replay, várias vezes o replay daquele lance. Se ele não chegar a uma conclusão, ele chama os auxiliares. E depois, o que eu acho que é muito legal, ele anuncia para todo mundo no estádio, e para quem está assistindo pela TV e tal, o que ele marcou. Agora, lógico que o torcedor do time que se vê prejudicado, ele não vai gostar. Mas pelo menos alguém deu a ele uma satisfação. O público é cliente daquele produto chamado futebol, no caso, ou futebol americano. Acaba com a discussão, mas não acaba com a justiça da questão do fato. Se houve um gol de mão, que o juiz não viu e ele assinalou, gol de mão, o time prejudicado, quando vir todas aquelas imagens, a repercussão daquilo, vai ficar muito mal na parada. Agora, se ele souber, se o Apto souber, que foi com a mão, ele viu no vídeo, e o time que teria sido beneficiado daquela infração, deixou de ser, ele não vai ficar contrariado, porque, ah, mas eu queria um gol ilegal a meu favor. É, um gol do Jô, do Corinthians contra o Vasco. É, o gol do Jô, né? Vai ter sempre a polêmica. O futebol não vai deixar de ser polêmico por uma série de outras circunstâncias que vão acontecer. É pela paixão que ele em si movimenta. Mas essas situações, assim, muito claras, de que todo mundo viu porque a televisão mostrou. E o Apto não viu e vai ficar por isso mesmo, isso vai acabar. Eu tenho muita saudade, eu sou meio saudosista, eu tenho saudade de ir para o Maracanã com um radinho de pilha. Ah, mas era muito bom, né? Hoje em dia, né? Foi gol ou não foi? Não precisa nem esperar o árbitro. O pessoal já está vendo ali na rede social, já está todo mundo dizendo se foi ou não foi, né? É verdade. Dá saudade, não dá? Gente, a gente está terminando, vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Sei que você escreveu um livro super legal, né, Cláudio? Como é que foi? Isso é um e-book, né? Um livro digital, chama-se Brasil de 20 Copas. Como não poderia deixar de ser, né? Na era século-loga. É, exatamente. E é um livro em que eu falo das campanhas vitoriosas do Brasil, começa ali com a primeira sessão, se chama Cinco Estrelas, que são as nossas cinco conquistas, né? E depois vem a segunda sessão, que são as outras estrelas, quer dizer, as outras copas em que seleções de outros países foram campeãs. E ali a gente tem, assim, a súmula, né, de todos os jogos, quem atuou em cada jogo, quem marcou os gols, etc. De todas as campanhas do Brasil, seja as que ele foi campeão ou não. E temos também todas as finais de todas as copas, sejam as que o Brasil esteve envolvido ou não. Então é a ideia, assim, de uma obra de consulta. É um arquivo para quem gosta, realmente, dessa parte histórica do... Vai ter mais uma estrelinha aí, Geraldo? É, vai ter mais uma estrelinha. Tomara que vem agora a sexta. Tomara que vem a sexta. A gente está esperando. Daqui a quatro anos eu faço o Brasil de 21 copas. Desde 2006, a gente está pensando, esperando a estrela. Em 2006 parecia que o Brasil ia ser campeão, não foi. Em 2010 parecia que o Brasil... Em 2010 não, porque tinha o Dunga, né? Em 2014 parecia que a gente ia ser campeão, né? Porque no Brasil jogava em casa e não foi. Talvez seja agora... Eu vou fazer minha décima Copa do Mundo. E eu sou do tempo, e o Claudio também, Aline, acho que não, em que a gente ia fazer pesquisa na Biblioteca Nacional. Eu ia sim. Também foi? Barça. A gente ia à redação do Globo, à redação do Jornal dos Esportes, fazer pesquisa sobre... Hoje em dia a pesquisa está no e-book do Claudio. Está aqui na palma da mão do telefone celular. É, o e-book você... No celular você consegue acessar, ou no laptop, quando você está trabalhando lá, na tribuna de imprensa. A ideia é essa mesmo. E para o torcedor também, né? Que tem aquelas curiosidades, como é que foi a participação do Brasil em tal ou tal Copa, etc. Você sabe que desde 1980 eu faço um registro escrito de todos os jogos que eu faço. Então, tem até um canal no YouTube que eu fiz uma série das Copas que eu vivi, que o Odemar Tuguinhão escreveu as Copas que eu vi. As Copas que eu vi, é exatamente. E eu fiz uma série de vídeos de todas as Copas que eu vivi. Eu estava lá em todas elas, de 82 para cá, e eu mostro nesses vídeos as súmulas dos jogos que eu fiz, com as escalações... Porque o repórter vive mesmo, né, a Copa, né? Muito legal. Verdade. Então, que você tenha muito sucesso. Geralmente são dois meses fora de casa, né? É. Um mês e meio. É muita coisa. Eu vou ficar 45 dias fora de casa. 45 dias fora de casa. Mas já fiquei 56 na Copa da França, 98. Mas muito legal. Quanta história que você tem, que seja mais uma Copa de sucesso. Muito obrigado, Aline. Que você transmita muitas vitórias do Brasil, muitos gols, né, do Neymar e de todo mundo. E Cláudio, muito obrigada. Você tem muito trabalho também no seu livro aí para aumentar ele, para na próxima Copa a gente ter mais informações. Poder ter mais uma estrela. É isso aí. Rumo ao Exo, né? É isso aí. Rumo ao Exo. Valeu. Obrigada, gente. Obrigado. E o TV Debate fica por aqui. Até a próxima. E o TV Debate fica por aqui. E aí E o TV Debate fica por aqui? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti